Oi aí, bem-vindo, bem-vinda de volta! A dica dessa semana vai continuar o tema das últimas duas semanas que são vendas online e eu vou mostrar pra vocês três sites pra processar pagamento vamos supor que você tá vendendo pra pessoal, tá vendendo diretamente, tá mandando, sei lá, pela Log, por exemplo que é um serviço de motoboy e você precisa que o pessoal possa te pagar e de repente eu comprei outro dia algo e eu tive que pagar a vista no depósito o pessoal me falou, eu não tô podendo fazer parcelado porque pra processar o cartão de crédito a gente não tá com a maquininha, né? Não tá podendo passar a maquininha então essas plataformas, eles têm boa integração com o site e o legal é que eles têm outras maneiras de receber de repente pode a pessoa continuar pagando com o cartão pra você através desse site então vamos lá ver? Então, um deles é o PagSeguro, que é do UOL, tá bom? e você vê, a pessoa tem conta, ela cadastra um cartão e você cadastra também, se cadastra pra receber e você recebendo deles, você pode passar sua conta PagSeguro e as pessoas podem te pagar então, por exemplo, você tem o link de pagamento, né? que você cria um link e você manda pra pessoa e a pessoa simplesmente clica no link e faz o pagamento pra você sem você precisar ter site nem a maquininha então é uma maneira bem legal de você poder cobrar, né? de repente você tá atendendo por telefone, entendeu? o pessoal, ah, eu ainda estou vendendo meus produtos é só vocês pedirem aí por telefone ou pelo WhatsApp e você manda o link pra pessoa então a pessoa pode pagar com o cartão olha, não precisa ter site nem maquininha cria um link apenas 5 cliques cria links alimentados venda com segurança nas redes sociais mantenha seu faturamento em dia então é bacana e continua dando a opção pro usuário pagar em parcelas e assim por diante que o cartão deles permite e o PagSeguro, além disso ele também tem vários outros serviços você controla suas vendas com praticidade no PagBank porque eles também tem banco virtual se você quiser fazer uma conta você não precisa pra ter uma conta PagSeguro e poder receber você pode depois depositar na sua própria conta bancária mas se você quiser, você pode ter uma conta com eles direto eles também tem um aplicativo de entrega eles tem uma parceria com os correios pra você poder, olha aqui mais barato que postar direto pelos correios ele tem seguro ele tem envio de seus produtos com o saldo das suas vendas então você tem um pagamento fácil então eles tem várias soluções diferentes então o PagSeguro é um lugar bem bacana de ir pra você poder continuar vendendo eu tenho, por exemplo, uma conta com eles pra poder receber dos meus alunos que queiram me pagar com cartão de crédito em vez de fazer depósito bancário então é uma opção muito legal e eu faço muita compra com eles eu uso o PagSeguro eles tem um monte de opção bem legal outro lugar é o Mercado Pago que é do Mercado Livre tá bom? e olha só você pode você vê aqui transforme seu celular na sua nova carteira receba como preferir e não pare de vender olha aqui como receber eles também tem meio que um banco virtual olha só na loja na sua loja no seu site por WhatsApp ou nas redes sociais tá vendo? olha vamos ver aqui no seu site por WhatsApp você pode receber por chat ou redes sociais receba o pagamento de qualquer parte do país então isso é bem legal porque de novo você pode receber pagamentos e eles que estão lidando então não é você que está precisando lidar com a segurança quem está lidando com a segurança são esses portais com o processamento de cartões com a base de dados de cartões são eles não é você então é uma dor de cabeça a menos e fica bem mais fácil para você receber pagamentos todos eles têm uma taxa tá? então verifica lê direitinho descobre as taxas porque eles cobram sim taxa pela transação tá? eles não estão fazendo de altruísta mas de novo eu prefiro vender se o meu aluno né? fala olha eu só posso pagar pelo cartão eu prefiro pagar a taxa do que ficar sem o aluno porque sem o aluno eu não recebo nada com o aluno pagando a taxa eu pago uma porcentagem e você vê cada um deles tem vai ter explicando como que é a taxa como que é o pagamento se eles pagam porque por exemplo o PagSeguro a taxa é diferente dependendo se você quer olha só pagamento prazo de recebimento tá vendo? olha 30 dias é 2,49% por venda mas 2 dias já aumenta então se você pode esperar pra receber por aquela venda você paga uma taxa menor no PagSeguro então verifica direitinho de cada um como que isso funciona e aí também tem o Paypal o Paypal é internacional então isso também é bacana mas eles funcionam no Brasil direitinho ele deposita em conta eu recebo pelo Paypal você também pode depositar na sua conta eles trabalham com alguns bancos e eles depositam o que você está recebendo na sua conta óbvio eles também tem taxas então não esquece de ver direitinho as taxas porque todos eles tem taxas de recebimento mas o Paypal ela é legal porque eu por exemplo eu recebo da Udemy em dólar e eles pagam no Paypal e o Paypal mesmo no dia que paga ele já faz a conversão pra real pro valor daquele sem eu precisar pensar nisso é claro conversões tá se você está recebendo de fora tem um limite eu acho que é 3 mil dólares tá bom porque é um limite imposto pelo governo acima de 3 mil dólares você tem que explicar porque que você está recebendo aquele dinheiro pro governo na hora que você recebe então que você tem que assinar pessoalmente então eu não sei se o Paypal vai automaticamente converter em real e depositar acima de 3 mil dólares eu até agora infelizmente não recebi acima de 3 mil dólares espera um dia receber tá bem abaixo aliás o que eu estou recebendo ainda então eu não posso te dizer por experiência própria o que que aconteceu quando foi acima desse valor que eu estava recebendo de uma vez só pra receber mas abaixo desse valor ele converte na hora então também é legal por se você estiver prestando serviços internacionalmente como por exemplo eu faço porque eu presto serviço pra Udemy com os meus cursos e eles são uma empresa americana então essas são 3 opções que eu acho muito boas tá bom são bem conhecidas são empresas sérias de de trabalho de lidar com dinheiro de lidar com pagamentos tá bom são empresas que digamos assim que estão aí no mercado faz bastante tempo de confiança vai dar é difícil alguém conseguir ter um problema muito sério num desses entendeu de vazamento de dados e assim por diante então são empresas que eu recomendo tá bom pra te ajudar neste momento tá bom e essa foi a dica da semana e não esquece eu deixei os links aí na descrição tanto pro meu site pros meus cursos e pra esses lugares que eu tô mostrando aqui nesses especiais de quarentena tá bom e não esquece que eu também ainda tô dando aula de assistência remota então se precisar de ajuda tecnológica é só me dar um alô a gente se vê semana que vem e não esquece e não esquece